Em Rondônia, o padrão Mercosul passou a vigorar desde o dia 2 de dezembro, apesar da resolução 780 de 2009 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, dar prazo aos estados até o final de janeiro de 2020, para a implantação da nova placa de identificação veicular. Na realidade, com essa nova adequação, eles tentam interligar os países, que é a implantação da placa Mercosul. As pessoas perguntam, tá, eu preciso trocar a minha placa de imediato? Não. Qual é o benefício? Ela não vai ter mais lacre, ou seja, toda aquela burocracia e as taxas que você pagava em questão de lacre, você não vai precisar mais pagar, ou seja, você fica isento de um valor que era aproximadamente R$ 60,00, que é uma taxa que vai ficar isenta agora, você não precisa mais pagar. As placas para carros custam, em média, R$ 270,00 e para motos, R$ 170,00. A obrigatoriedade da placa Mercosul é para veículos com primeiro emplacamento, automóveis que precisam trocar as placas em decorrência da mudança de categoria, transferência de município ou estado em casos de furto, extravio, roubo ou dano da placa, ou também de forma voluntária. Na realidade, esse QR Code aqui é a identificação do veículo. Tem um aplicativo que você pode estar baixando, tanto a polícia como o cidadão mesmo, para quê? Para você identificar o veículo. Quando você faz a leitura através desse QR Code do veículo aqui com o aplicativo, ele vai mostrar lá dados do veículo, como chassi, renavan, a placa de origem, qual a cidade, qual o município, isso tudo vai constar lá. Somente não vai ter identificação aqui na placa, mas o QR Code, ele é, vamos dizer, a identificação total do veículo. Aqui a placa vai sair somente Brasil. Não vai ter cidade, não vai ter identificação nem de município, mas o QR Code em si ainda vai continuar com essa identificação. O diferencial da placa Mercosul em relação ao modelo antigo são os itens de segurança, como o QR Code, que possibilita a rastreabilidade da placa, dificultando a clonagem e falsificação. O objetivo é garantir mais segurança na identificação do veículo, com todo o processo produtivo passando por um rígido controle. É uma inovação para o Brasil, nós já estamos trabalhando já vários veículos que eu trabalho emplacando a placa Mercosul, vantagem de rastreamento, de roubos, não vai se mudar mais, hoje você pode pegar um veículo aqui de Rondônia emplacado aqui, levar para São Paulo, para o Paraná e não precisa mudar. Outra grande vantagem, segundo a lei, para atravessar a fronteira, Paraguai, etc, outros países têm mais fidelidade, entendeu? Então é muito importante isso. Para o representante Mário Beccaria, o novo modelo é mais seguro e garante vantagens na circulação do veículo em outros países.